Música 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 Caramba Essa é a verdade, né? A verdade do ovo de codorna Você não foi de codorna não, Anderson Você foi de gansa, hein? Nossa, velho Ovo de avestruz, irmão Avestruz, obrigado Avestruz? Avestruz, tá legal mesmo, hein? Música 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 Me perdi completamente, ele deu a manobra ali, eu tava ali fotografando Sabe muito, né? O lugar foi errado, né? O meu, né? O meu lugar foi bem assim, eu tava aqui e você deu a manobra lá Bem ingênuo, né? Eu tava do jeito ainda, vou parar, vou pensar no Jeff Grosso Aí vou voltar Ó, e eu aqui bati a cabeça que sou louco lá, de sentado Um que dou parte Concertei, ó Nossa Que aí mostra a rampa, o volô Nossa, voltei isso aí, né? Tá muito estália essa pauta Dá pra ver a extensão do braço todo e a pista toda Uhum Obrigado Tá animal, e os pés tava meio errados lá no Invert Ah, tá horrível Vou voltar, né, cara Tava horrível Música Música E é, brother, irado! Música 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 O que aconteceu aí? Não? Que mal, velho! Você voltou isso aí? Voltou na loucura, mano! Caralho, tá foda! É porque tá estranho, tá tão aberto que parece que ele errou, né? É que é muito louco, ele bate lá e deixa o skate lá e depois ele traz, velho! Esse foi o verdadeiro! Cara, foi tipo isso aqui de chegar na parede, velho! Você vai ver quando que o skate encaixa no pé, tipo um milésimo antes de chegar na pista, ó! Ó, 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 agora, agora, ó! Ele encaixou, agora! Encaixou e ainda... Nossa, velho! Deu quase over turn, mano! Sinistra! Eu tô tão doente, velho! Ah, eu não sabia! Foi tipo um kamikaze, velho! Eu não sabia se a parada ia vir, eu não ia... Como eu ia vir! Valeu, zero hein. Na hora que eu peguei o timing, acertou, saiu direitinho. Irado. Eu vou lá para a distal, eu vou dar um olho de desastre, eu vou lá para a distal, dar um eggplant, eu vou lá para a distal, aí eu vou dar um estelfil de desastre, eu vou lá para a distal, eu vou dar um Lenart Smith. Eu vou lá então para a distal, eu vou dar um olhiteu grande. Tá bom? É. Caramba, essa é a verdade né. É a verdade do ovo de codorna, você não foi de codorna não, Anderson. Você foi de gansa, hein. É o fogo de gansa. Nossa, velho. Eu vou comer esse fundo, irmão. Avestruz, obrigado. Avestruz? Ah, não foi. Foi legal mesmo, hein. Foi Chile. Chego, tirou uma foto e acerto, mano. Então pode ir arrumar o momento aqui. Errou ou não? Chegou. Tá bonito, brother. É isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Ah, eu já queria, pegar o cara lá no céuzão branco, eu queria Todo torcido, parecia que tinha um meio pipe aqui, palmeira, um zorde no fundo Se liga que ficou irado, brother Gostou? Não sei Tá bom. Ó! Muito verdadeiro. Que é isso, cara? Que é isso mesmo, cara? Que é isso mesmo, cara? Pesado, porra. Palsor e pegou o chupão. Vai passar por cima do Tuca? Caramba, né? Você tava com o Tuca então? Ooooooo! Revelou! A loja tava escrito na lixa. Caramba! Você mexeu a câmera, né? Ele fez o Slider e o... Que é isso? Isso aí é muito atitude. Olha lá. Porra, ó. Vamos ver o do seu lado. O Slider tá bradoc. Superzinho. Bateu o olho, arrastou. Chaplau! Teeey! Mais um dia encerrado com muito sucesso. Obrigado pela session de hoje, galera. Valeu. Mais um dia. Valeu.